Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Ismael, estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal Estou muito feliz em anunciar esse lançamento da X Plus no ano de 2023 Que é um aparelho para dar aquela atualização, aquele buster, aquele plus na marca da X Plus Até combinou? Que é o lançamento da X Plus V3 Que é esse aparelho que estou aqui em minhas mãos Não é somente o vídeo que a X Plus divulgou, eu vou estar mostrando realmente o aparelho Eu creio que nós somos um dos primeiros canais, se não for o primeiro, a trazer esse aparelho aqui para vocês Lembrando, se você tem medo desse tipo de aparelho, se você tem medo de mexer com receptor, TV Box Não precisa ter medo, se inscreve nesse canal se o seu coraçãozinho hoje está feliz Se você está de boa com a vida, não se esqueça de deixar o teu joinha nesse vídeo E claro, já tem uma coisa para dizer, se você quer ver a comparação do X Plus V3 com o X Plus 1 V2 Que é esse modelo aqui Deixe nos comentários, eu gostaria de um vídeo comparativo entre as duas Que aí, dependendo da demanda, eu faço esse conteúdo para vocês Agora, se você já conhece os produtos da X Plus, já está tranquilo e quer um lugar bacana para comprar Sem medo de golpe, sem medo de perder o seu dinheiro, loja parceira desse canal JoySpace Primeiro link na descrição, ao você clicar, você vai ser direcionado ao site da JoySpace Onde você vai poder calcular formas de pagamento, tanto à vista quanto parcelado E o valor do frete para a sua região, lembrando que é enviado para todo o Brasil E no site da JoySpace tem todos os produtos da X Plus A loja parceira é uma revendedora oficial da marca da X Plus Então vamos lá pessoal, vamos falar desse aparelho Como vocês podem ver, até a caixa mudou Tem bastante informação na parte de trás Que na outra caixa não tinha tantas informações E a caixa também é bem resistente Então não tem problema de danificar no momento que for enviado aí para a sua casa O aparelhinho, ele teve uma atualização no Android O aparelho agora possui o Android 10.0 Para quem não sabe, esses aparelhos aqui Esses aparelhos são TV Box Que transforma a sua TV em Smart TV Possibilitando interações com a internet Você que caiu de paraquedas nesse vídeo E não acompanha o nosso canal Não se esqueça de se inscrever Para ficar sabendo de todos os conteúdos que trazemos aqui para vocês Isso possibilitando você fazer download Jogos, aplicativos, ferramentas, tudo ali para você Esse aparelhinho aqui possui um chipset que se chama RockChip RK3229 É um ARM Cortex A7 Pessoal, isso aqui já é uma evolução em relação ao X-Plusin V2 Então teve uma otimização na memória Uma otimização também no Android E sem falar também que otimizou o espaço interno do aparelho O aparelho agora possui 16 GB de espaço interno Diferente do outro Já estou dando uma espanada aqui galera Em relação à versão antiga E a atualização e a versão nova do aparelho agora Também teve uma mudança muito grande na sua característica Na parte física do aparelho Vocês vêem muita diferença em relação ao aparelho antigo Ele possui Dual Band Você consegue usar nas frequências 2.4 ou 5GHz Tem entrada para cabo de rede também E o mais legal de tudo é que o controle agora é um controle wireless Você pode usufruir ali várias ferramentas pelo controle remoto Que teve uma otimização muito grande em relação ao outro aparelho Aqui está o aparelhinho Ele vem com uma película na parte superior Onde você pode estar retirando Como vocês podem ver o aparelho mudou A parte frontal Na parte superior ele também teve uma alteração Agora tem um relevinho aqui A marca está muito mais bonito Na parte lateral temos duas entradas USB 2.0 E uma entrada para cartão de memória Na parte de trás Entrada LAN Entrada V Cabo óptico Cabo HDMI E entrada de energia Pessoal Na parte de baixo Deixa eu trampar aqui os Macs Tem muita saída de ar Porque ela tem muita saída para dissipação de calor Bacana demais Temos aqui também o controle remoto Que deu uma diferença muito grande da última versão Onde você possui aqui vários recursos Que te facilitam a vida O controle possui aplicativos Para inicialização aqui E também a pegada dele ficou mais bacana Sem falar que ele é wireless Então você não precisa estar direcionado Para o aparelho para funcionar Como era o antigo Que era por IR Por infravermelho Um controle muito bom E bem útil Com todas as opções De voltar E ir para o Prime X Plus Acessar o menu Acessar o Home A área de trabalho E eles otimizaram também Deixaram mais clean a launch Então ficou mais fácil ainda De você poder utilizar esse aparelho Ele possui a grade completa de canais Como Telecine, Premiere, TBO, Combate Tudo isso aí vem disponível para você Também tem o Vood próprio da marca Onde tem inúmeros títulos disponíveis para você Inglês, Espanhol Qualidade de cinemas Qualidade Full HD Qualidade 4K E toda sugestão que você manda no suporte Eles colocam no aparelho para você Eles também tem o conteúdo separado para crianças Para você poder deixar a sua criança tranquilinha Assistindo o conteúdo Sem riscos algum De ela ver um conteúdo inapropriado Isso é muito bacana da X Plus Essa preocupação com as crianças E bacana que eles tem o Fixtry Que também é a agenda completa dos jogos de futebol Para a galera que gosta Então para você não perder nenhum jogo Saber o horário Saber o dia Eles tem esse aplicativo na própria X Plus Que facilita a tua vida E a tua agenda E o mais bacana de tudo Que na minha visão A X Plus tem uma preocupação muito grande Com os seus usuários E todo o aparelho da X Plus Que você tem Você ganha um acesso Para um smartphone Lembrando que é somente para Android Então você tem uma X Plus In Tem uma X Plus Pro Tem uma X Plus agora V3 Que as vezes você quer comprar Estava esperando esse lançamento Você vai ter um acesso a um smartphone Onde você pode estar liberando através do Mac Do seu aparelho Como vocês sabem O aparelho é tudo de bom Bem completo Você não vai pagar mensalidade Você não vai pagar anuidade Não vai pagar nada Para utilizar esse aparelho Após a sua compra Segundo a marca Ele é vitalício E você não terá custos adicionais Após a compra E como eu disse Você tem todos os canais Todos os planos liberados Ali para você Sem custos Nós não podemos mais mostrar O aparelho funcionando na TV Aqui no YouTube Porém temos esse aparelho gravado Para que vocês possam assistir E ter certeza da sua compra Só precisa que você envie uma mensagem Tem três links na descrição WhatsApp, Telegram e Instagram Onde você vai solicitar A segunda parte do vídeo O aparelho funcionando na TV Porque aqui nós seguimos As diretrizes do YouTube E não mostramos a vocês Mas temos gravado Mas lembrando Que é em horário comercial Então tenha paciência Se você enviou Após o horário comercial Ou num sábado Ou num domingo Na segunda-feira Assim que der O horário Elas vão enviar Para você Para você poder assistir Para você poder ver Tá bom? Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Vou trazer mais conteúdo Sobre esse aparelho Para vocês Desse grande lançamento De 2023 Muito obrigado Que a gente estiver aqui Valeu pessoal Até a próxima Falou Tchau Tchau Fui